Olá, no Ecosol em Ação de hoje vamos conhecer mais sobre a rede de gestores de políticas públicas de economia solidária e sobre o trabalho que esses gestores desenvolvem em suas regiões. A economia popular solidária no Brasil é composta por atividades de caráter cooperativo e autogestionário que produzem trabalho e riqueza e tem potencial para promover a inclusão cidadã e o desenvolvimento econômico, social e cultural com mais sustentabilidade, equidade e democratização. Mas como ocorre a gestão dessa economia nos municípios e no país? Sobre isso eu converso agora com Maicon Carlos, que é subsecretário de Economia Solidária de Niterói e com Camila Capacli, que é coordenadora da rede de gestores região sudeste e coordenadora de trabalho e de economia solidária da Prefeitura de Araraquara, em São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Camila, para a gente começar o programa, eu queria que você contasse para a gente como que surgiu essa rede nacional de gestores e o que motivou vocês a montarem esse grupo aí que faz esse intercâmbio de gestores de norte a sul no país. A rede de gestores de políticas públicas de economia solidária é uma articulação de gestores públicos que atuam nos municípios brasileiros e também nos governos de estado, também no governo federal, nos três níveis da federação. E ela é essa articulação de gestores para buscar a troca de experiências, para buscar o crescimento das políticas públicas, a consolidação das políticas públicas de economia solidária. e ela surge de uma necessidade em torno dos anos de 2001 a 2003 de alguns gestores que atuavam em prefeituras e sentiram essa necessidade da articulação para que pudessem de fato entender como realizar uma política pública que é nova, e nos anos 2000 era ainda mais nova, ela estava nascendo enquanto uma organização para dentro da gestão pública. Então, esse momento de fusão entre esses gestores, essa troca de experiências, ela foi muito importante lá no início, muito rica para que a gente pudesse criar um modelo de política pública de economia solidária. Então, a rede se debruçou durante muitos anos na criação de artigos, de estudos, de formulação de políticas públicas de economia solidária. Esse foi o início da rede de gestores. Agora, como que funciona essa rede, Camila? Quais as funções e ações, na verdade, que a rede desenvolve? A rede é formada por uma coordenação executiva e uma coordenação geral. A coordenação executiva, esses membros, eles são eleitos por todo o conjunto dos gestores que participam por meio de um credenciamento. A rede tem um site onde os gestores podem, quem estiver atuando nas prefeituras e nos governos, de forma geral, podem procurar esse site na internet, que é a rede de gestores, é cossol.org.br. E lá tem toda a forma como você, enquanto gestor, pode se cadastrar e solicitar a sua adesão à rede de gestores. Então, a rede se organiza com uma coordenação executiva e com coordenações estaduais, regionais. Então, a gente tem coordenações nas diversas, nas cinco regiões do Estado e a gente se organiza por meio de reuniões. São reuniões quinzenais da coordenação executiva, reuniões mensais da coordenação ampliada e algumas reuniões, pelo menos uma a cada bimestre, com todos os membros que fazem parte da rede. Nós também formulamos seminários, durante a pandemia foram muitos seminários em formatos de lives, para que a gente encontre, para que a gente possa dialogar com os gestores que estão atuando, justamente na forma como nós estamos implementando essas políticas públicas e quais são os... A economia solidária tem diversos segmentos, então a gente vai também fazendo esses seminários para buscar o aprendizado, separado pelos diversos segmentos em que a gente atua. A rede, ela trabalha, então, como uma troca de informações, seria isso? Os gestores, cada um passa a sua experiência, assim como os coordenadores, e vocês vão vendo o que vai dando certo ou não, para dar um segmento no desenvolvimento da economia solidária no país como um todo, seria isso, mais ou menos? Isso, a gente busca tanto a formação de novos gestores, quanto também a formação dos gestores que já estão. Nós fizemos uma campanha em 2020, muito interessante, para que a gente pudesse colocar as políticas públicas de economia solidária nos PPAs, nos planos plurianuais municipais. Então, nós fizemos uma série de reuniões e de seminários, dialogando sobre a importância da gente garantir nos municípios um orçamento público para que essas políticas sejam implementadas. Então, a gente trabalha nessa busca, tanto de articulação política, para a implementação, de fato, dessas políticas públicas, quanto também na formação dos gestores e na troca de experiências. A gente troca legislações que já existem, que já estão vigentes, formatos de como a gente implementou, por exemplo, centros públicos de economia solidária, incubadoras, bancos comunitários, entre outras coisas que nós temos desenvolvidas aí no Brasil. E, Maicon, você como membro da rede também, como que você enxerga a importância dessa rede nacional e dos gestores em si para o desenvolvimento da economia solidária no Brasil? Eu acho que ela funciona como uma espécie de, primeiro, de interlocução entre a gestão que já existe, os municípios que já têm uma gestão em economia solidária e, ao mesmo tempo, também como um formato de organização para que a gente consiga convencer os municípios a compreenderem melhor o que é a economia solidária. Acho que é o maior desafio para quem hoje ocupa o cargo de diretor, de coordenador, de subsecretário, como é o meu caso, de fazer com que outras esferas do governo, com que a intersetorialidade aconteça. A gente tem alguns prefeitos e governadores que têm sensibilidade, entendem o tema, investem no tema, mas muitas não. E é um processo também de levarmos para a intersetorialidade o conhecimento do que é a economia solidária, porque é um trabalho intersetorial. Aqui em Niterói a gente atua, tenta atuar muito nisso, há um processo ainda de convencimento, de entender a importância do que é a economia solidária. Então, a rede de gestores acaba fortalecendo os gestores de economia solidária para dentro do seu próprio município, inclusive. Fortalecendo no sentido de que há uma organicidade, como existem, por exemplo, com os secretários de educação, com os secretários de saúde, há também uma organicidade no sentido dos gestores da economia solidária. Então, é fundamental para a gente partilhar conhecimentos. Você tem municípios que existem experiências que outros não têm. Então, essa troca é fundamental para que a gente consiga ampliar as ações da economia solidária no município. E você acha que é fundamental esse fortalecimento nos municípios e o apoio da rede para que outros municípios possam enxergar a importância da economia solidária também? Sem dúvida, sem dúvida. Quando você tem municípios que assumem determinados protagonismos, você acaba fazendo com que isso chegue a outros lugares que, de alguma maneira, têm alguma atuação incipiente, que muitas das vezes parte do próprio movimento social. A própria sociedade pressionando o governo para que o governo tome algumas ações. E aí, a gente acaba recebendo outros municípios, recebendo visitas, ligações, para que outros municípios tentam conhecer melhor. E a rede de gestores é fundamental para isso. Aqui em Niterói, a gente recebeu diversos municípios por conta da interlocução da rede de gestores. Por saberem que existe uma rede nacional de gestores de economia solidária, consolidada, forte e atuante. Eu ia te perguntar justamente isso, com a sua experiência em Niterói, que tem aí já uma força na economia solidária, como que o Executivo atua para auxiliar os trabalhadores de economia solidária? Como que é feito esse trabalho em Niterói? Bom, aqui a gente tem uma política pública de economia solidária que foi aprovada em 2020, mas essa política pública foi aprovada também por conta da luta de um movimento social muito forte aqui em Niterói, que é o Fórum de Economia Solidária de Niterói, que existe há mais de 12 anos. Então, a pressão e a luta desses trabalhadores e trabalhadoras fez com que a Prefeitura de Niterói assumisse o compromisso de aprovar uma política pública e aprovar também ações de fortalecimento e fomento à economia solidária. O marco muito importante disso foi a criação da Casa Paul Singer, que é o primeiro centro público de referência à economia solidária do Estado do Rio de Janeiro, ela foi construída em 2019 e em 2020 a gente tem a aprovação da política pública de economia solidária e aí a gente passa a ter uma coordenação de economia solidária, a implementação do Circuito Arariboia, que tinha no início quatro feiras fixas, hoje a gente quase dobrou, em 2022 nós passamos de quatro para sete feiras do Circuito Arariboia, que são feiras semanais, ou seja, a cada semana a gente tem sete feiras acontecendo quarta, quinta, sexta e três no sábado. Nós vamos ampliar agora para o domingo também diversos pontos da cidade, que são espaços de comercialização. Em 2019 a gente lançou a moeda, em 2021, desculpa, a gente, o prefeito Axel Graial lançou a moeda Arariboia, que é um programa de transferência de renda que hoje contempla 31 mil famílias, com até 700 Arariboias, que equivale a 700 reais. Nós fizemos o primeiro pagamento em janeiro, então o programa completou sete meses em julho, nós vamos agora para o oitavo mês de pagamento, então é um programa de transferência de renda, mas aliado a uma política de economia solidária, que é uma moeda social, muito similar ao que Maricá já faz desde 2013, com a moeda mumbuca. Essa é uma ferramenta fundamental, não só para o combate à desigualdade social, mas também para a política de economia solidária, já que toda vez que essa moeda circula, uma taxa administrativa, um valor de taxa administrativa, volta para o banco Arariboia, e que vai ser destinado para o fomento da economia solidária e para o microcrédito, fortalecendo a política de finanças solidárias e fomentando ainda mais a formação de coletivos, fomentando o microcrédito para o acesso aos produtos, para o acesso ao maquinário, para fortalecer os empreendimentos. Hoje, Niterói tem mais de 500 empreendimentos de economia solidária cadastrados tanto no fórum quanto na prefeitura, mas são empreendimentos em sua maioria individualizados. A gente tem aqui cooperativas de catadores, de resíduos sólidos, de resíduos úmidos também, orgânicos, mas é preciso hoje a gente fortalecer as cadeias produtivas, os grupos produtivos para formarmos cooperativas. E o Banco Arariboia, sem dúvida, vai ser um instrumento fundamental para isso. Camilo, o Michael exemplificou várias ações que são feitas em Niterói. Eu queria que você falasse de que forma a rede estimula e fortalece também a economia solidária no país. A rede tem justamente essa função de levar esses instrumentos para que os gestores públicos de fato saibam como atuar e implementar essas políticas públicas. Então, ela dialoga no sentido de promover esse acesso às informações, às políticas públicas que já existem, a levar esses exemplos de um estado ao outro do nosso Brasil. Nós temos exemplos muito ricos acontecendo no Sudeste, mas nós também temos coisas muito grandiosas acontecendo no Nordeste, acontecendo no Sul e nas demais regiões. E a gente vai promovendo essa troca de informações, e mais do que a informação, o instrumento e o passo a passo de como executar essas políticas públicas. Porque a gente costuma dizer que nós não precisamos reinventar a roda. Nós precisamos, na verdade, ter acesso a como essas políticas estão sendo desenvolvidas, a exemplos de sucesso e também acesso aos erros, porque a gente, sabendo dos erros, a gente também encurta alguns caminhos e alguns processos, né? Isso também é muito importante no âmbito da gestão pública para a gente melhorar o investimento público, o gasto público também nessas políticas públicas. Então, o papel fundamental da rede é dar acesso a esses instrumentos, a essas ferramentas que já existem de gestão pública no âmbito da economia solidária e fortalecer, né? Quanto mais políticas públicas nós tivermos sendo desenvolvidas nos municípios e nos estados, mais forte a gente tem a economia solidária sendo desenvolvida em todo o país. Então, esse é o principal intuito da rede, é que a gente fortaleça, de fato, não só os gestores, mas as políticas públicas para que elas cheguem principalmente aos beneficiários dessas políticas públicas, que é o objetivo principal, né? É levar, gerar trabalho e renda por meio do trabalho decente, por meio da democracia participativa, da valorização do trabalho humano, do trabalhador em primeiro lugar, de espaços de gestão, da horizontalização do poder. Então, é um novo modelo de implementação de trabalho, de geração de renda por meio da economia solidária. E o objetivo principal da rede é que a gente possa desenvolver políticas públicas que afetem diretamente os beneficiários que precisam dela. Esse é o papel da rede, agora eu queria que você falasse um pouquinho do papel dos gestores, né? Qual a função, qual é o papel dos gestores que compõem a rede, né? Para esse fortalecimento da economia solidária. Na rede, a gente tem esse papel de organizar, os gestores têm esse papel de organizar esses processos em rede, mas para dentro de cada gestão, né? Nós temos um papel essencial, que é o gestor executivo, né? De formular, implementar, executar essas políticas públicas e também poder avaliar e trazer esses resultados, né? Então, o gestor público é aquela pessoa que vai fazer o orçamento público no papel, mas também fazer com que ele seja utilizado, com que ele aconteça, né? Com que os projetos que foram planejados, eles sejam de fato executados, ele vai, se necessário, fazer articulações e disputas internas dentro das suas instâncias de governo, tanto com, por exemplo, com Câmara de Vereadores, com o Legislativo de uma forma geral, é super importante esse papel também, de a gente conseguir aprovação de marco legal, aprovação dos conselhos municipais e conselhos estaduais na área, ter fundos de investimento nesse setor. Então, o gestor, ele tem esse papel essencial de fazer com que a economia solidária, de fato, aconteça enquanto uma política pública. É um trabalho grande, bastante exaustivo, porque, como eu disse, ela é uma política pública ainda nova no Brasil, ela não é uma política pública universalizada, então, a gente precisa de um trabalho de convencimento o tempo todo, de sua importância, importância desse modelo de geração de trabalho e renda. Então, o gestor, ele tem um papel essencial nesse processo de execução e construção dessa política pública, como uma política pública que é o nosso desejo, que ela seja estruturante, né? Que ela seja uma política pública de Estado, e não de governo, que ela ultrapasse os governos e que ela se mantenha ao longo do tempo com continuidade e com coerência e com investimento. E como coordenadora, Camila, da rede, né? Qual a importância, assim, dos gestores de levar a conhecimento da sociedade, né? A importância da economia solidária, e que, na verdade, uma outra economia existe, e é possível, né? Porque nem todo mundo conhece, tem esse convencimento, igual você falou, né? Da economia solidária, de que é uma realidade e que é fundamental para o desenvolvimento da economia do país também como um todo, né? Não só do trabalho social ali, né? Dos movimentos sociais, mas do país como um todo. De que forma os gestores podem levar para a sociedade a importância da economia solidária, e que essa outra economia realmente existe, e ela é possível. É super importante a gente conseguir levar a economia solidária para a maior quantidade possível de pessoas, porque, de fato, muita gente não conhece o que é e como é esse modelo de organização do trabalho. Um dos caminhos é o gestor, lá no seu município, ou no seu estado, conseguir implementar processos de formação. O ideal seria que a economia solidária, ela, de fato, fosse implementada de forma transversal. Que ela estivesse nas políticas de educação, que ela estivesse nas políticas de assistência social, e nas demais políticas, na cultura, né? No esporte, nas demais políticas de estado também. Então, por exemplo, levar para dentro das escolas uma formação, que no Brasil já é um pouco comum, uma formação de empreendedorismo, mas por que não levar uma formação em economia solidária, ou em empreendedorismo coletivo, e autogestionário, democrático, etc., né? Então, a educação, penso que é um caminho, tanto a educação formal, quanto a própria educação dos trabalhadores, né? Uma coisa que a gente fez, que foi bastante interessante aqui no meu município, é, junto aos programas todos, de qualificação profissional que a gente oferece, no município, em parceria com entidades, como no Sistema S, por exemplo, a gente oferece também um curso em economia solidária e cooperativismo. Desta forma, aquela pessoa que está procurando um empre... está procurando a qualificação profissional, né? Para se recolocar no mercado de trabalho, ela enxerga uma opção a mais, além do trabalho informal, ou do trabalho autônomo individual, ela passa a enxergar o trabalho coletivo, o trabalho cooperativo, o trabalho dentro de um empreendimento econômico solidário, também com uma alternativa. Então, apresentar essa alternativa aos trabalhadores que estão buscando qualificação profissional, ou recolocação no mercado de trabalho, é uma medida bastante importante que os gestores podem executar aí no âmbito da sua atuação. Michael, queria que você falasse então a respeito de Niterói, com a sua experiência em si, se existe políticas públicas nesse sentido que a Camila estava falando, de levar mais para o lado da educação, para levar ali já a informação dos alunos, na formação dos alunos, o conhecimento do que é a economia solidária e de que essa outra economia existe e é possível. Existe alguma política nesse sentido? Como é que Niterói tem trabalhado para levar a economia solidária para a sociedade? Bom, nós estamos já constituindo um projeto para implementar nas salas de aula, uma educação e economia solidária, muito ligado à política do Banco Araribóia, já que o nosso intuito é não transformar a moeda Araribóia somente num programa de transferência de renda. É importante que as pessoas compreendam que é um programa de transferência de renda para redução da desigualdade social, mas aliado a uma política de finanças solidárias. Então, por exemplo, aqui em Niterói, nós optamos por termos oito equipes de agentes de desenvolvimento do Banco Comunitário Araribóia que atuam dentro das comunidades, principalmente nas comunidades empobrecidas da cidade de Niterói, identificando, fazendo oficinas, formando, realizando palestras, realizando atividades formativas de economia solidária. A gente sabe que dentro das comunidades existem muitos produtores, muitas pessoas que já produzem ou realizam serviços, mas desconhecem a lógica da economia solidária, mesmo já executando, de alguma maneira, a economia popular solidária, mas não tendo o conhecimento teórico e o acesso ao que é a economia solidária e às suas possibilidades. Então, as equipes do Banco Araribóia, elas identificam esses produtores, elas realizam o processo de assessoria e, em breve, quando a gente lançar a política de microcrédito e a política de fomento, esses serão os primeiros a serem beneficiados com isso no intuito da gente conseguir constituir coletivos das cadeias produtivas dentro dessas comunidades. Para além disso, a gente tem realizado, por exemplo, o Cine Araribóia, que é uma espécie de atividade lúdica onde a gente passa um filme para essas crianças e, a partir daí, a gente começa a trabalhar a lógica da economia solidária. Isso tudo, principalmente, dentro das comunidades mais empobrecidas de Niterói. É um processo contínuo de formação, isso não só para a sociedade como um todo, mas o próprio Fórum de Economia Solidária que tem esse desafio, já que ele acolhe pessoas que produzem e, muitas das vezes, essas pessoas se aproximam porque elas querem escoar a sua produção nas feiras do circuito, nas lojas permanentes que nós temos de comercialização ou para aceitar a moeda araribóia. E aí o Fórum e o governo fazem esse processo de acolhimento, mas de formação constante, porque, de fato, a economia solidária é um processo de formação constante porque a gente vai superar uma lógica e uma cultura que está enraizada na sociedade, que é a cultura capitalista, do individualismo. E aí ir na contramão disso não é um trabalho fácil, mas é um trabalho possível, viável. O Brasil tem várias experiências nesse sentido, aqui em Niterói nós temos também. Então é possível. É um desafio, mas é um desafio esperançoso, é um desafio tópico que nos faz lutar e continuar nessa caminhada porque é possível superar a desigualdade social através da economia solidária. Eu vou interromper esse nosso bate-papo por um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não sai daí, não. Tchau. 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 Tchau.